Trabalhador e trabalhadora que atuam com soda cáustica, tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade? É muito comum a utilização deste produto para a realização de limpezas em restaurantes, cozinhas, até mesmo em indústrias, quando os trabalhadores manuseiam este produto para a realização de limpezas mais pesadas. Será que este produto, que é um produto corrosivo, um produto bem forte, um produto químico, dá direito ao trabalhador de receber o adicional de insalubridade? A resposta é sim. Como você pode ver na tela, em um processo que foi realizado uma perícia no ambiente de trabalho, o perito entendeu que a manipulação deste produto, sem o uso de EPIs adequados, é considerado uma atividade insalubre. Assim, os trabalhadores que utilizam-se deste produto ou de produtos químicos semelhantes para a realização de limpezas, pode ser considerado que a atividade exercida é uma atividade insalubre e, por conta disso, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o direito deste trabalhador receber o adicional correspondente a 20% do salário mínimo por mês, que, no caso, corresponde a R$ 264,00 no atual momento. Você conhece algum trabalhador que lida com este tipo de produto no trabalho?